Música O programa por todos de hoje está muito bacana Que nós vamos fazer a realização de um sonho Isso mesmo A Anne Soraya fez um comentário lá na gravação do programa Por todos com a Bárbara Doces Onde ela disse que é fã da Helena Souza Que ela gostaria muito de conhecer a Helena Souza E quando ela foi doar o cabelo para o Instituto Que o sonho dela, que ela ficou pedindo para Deus Que todos os dias que ela conhecesse a Helena Souza Eu vi o comentário e não respondi E resolvi vir pessoalmente fazer a surpresa para a Anne Me acompanhe, vamos ver o que vai dar Gente, que eu estou mais ansiosa do que a Anne Vamos lá? Olá, tudo bem? Você que é a Anne? Tudo bem? Eu vim trazer um doce que a Bárbara pediu Ah, sim, ela falou com eu Falou com você? E a gente precisa filmar com você para você falar do doce dela Como que é o doce Pode ser? São maravilhosos São maravilhosos Dá para você atender a gente lá dentro? Vamos entrar? Ela te avisou que ia chegar no doce aqui com a câmera para filmar? Mas não que eu me filmar que ia Mas tem surpresa, né? A vida tem surpresas É verdade Tá, bora nós O doce da Bárbara, você costuma, é cliente dela? Costuma pedir doce com a Bárbara? Olha, eu sou cliente sim, mas Não é com muita frequência que a gente encomenda Mas onde tem os doces dela são muito bem-vindos Além de ser lindos, né? A gente primeiro come com os olhos, né? Verdade São muito lindos e saborosíssimos E assim, a gente está aqui por um outro motivo Eu vi que você fez um comentário lá na página da Bárbara Que você é fã de uma pessoa, apresentadora Uma pessoa que todo mundo conhece aqui na cidade Eu queria que você falasse um pouco De quem? Você falou de uma pessoa Você comentou lá na gravação que a Bárbara fez essa semana Durante uma gravação E você comentou Que você doou o cabelo para esse instituto Para uma pessoa E que você é fã dessa pessoa E que você gostaria muito de ter conhecido Que você ficou repetindo para Deus Que quando você levasse o seu cabelo Que você gostaria muito de conhecer essa pessoa Quem é essa pessoa? É a mãe da Sauana A Lena Souza É você? Então, nós viemos aqui fazer uma surpresa para você Eu sou a Lena Souza Me disfarçada O cabelo não é, né? Não tem nada a ver Que linda É mais linda ainda Não te respondi Obrigada Toda descabelada Não te respondi lá Porque a gente queria fazer uma surpresa para você Queria vir aqui Te fazer uma Uma pequena homenagem Entendeu? Porque assim Achei Ficou de surpresa mesmo Ficou de surpresa mesmo? Mesmo Ai, eu queria ter Eu queria ter sido avisada Para me arrumar melhor Mas você está linda Continua linda E assim Eu queria te agradecer muito Pelo carinho Eu achei muito bacana O seu comentário lá Que você dizer que é fã Da Lena Souza Que é fã do trabalho que eu faço E isso só me dá mais ânimo Me dá mais gás E você não tem noção Como que foi importante Para eu ler aquele comentário E meus dedos coçarem Respondei E falei assim Gente, não Eu vou fazer algo diferente Eu vou até a casa da Anny Eu que quero conhecer a Anny Agora sou eu que virei fã da Anny Obrigada Eu fiz Eu tinha um cabelo aqui Não batia na dobra do joelho Aí eu tive que fazer uma cirurgia De coluna Aí eu pensei Pois para quem ia cuidar de mim O negócio ia ficar difícil Um cabelão gigante A camada Aí eu falei Não, o dia que eu cortar Eu quero doar Aí eu descobri o Instituto Salana E doei para lá Foi sempre Nem pensei Aí foi muito Enorme de novo Não, mas o que eu falei Você já cortou E o cabelo está deste tamanho de novo É Deus abençoe, né Quando a gente ajuda com o coração Eu sou realmente Realmente a sua fã É mesmo? Ai meu Deus Que linda Muito bom te conhecer Seu trabalho é lindíssimo Obrigada, obrigada É isso que dá ânimo Isso que dá gás É a gente conhecer pessoas como você Que dá valor ao trabalho da gente Que admira o trabalho Sem interesse nenhum A gente sabe que realmente A gente faz por amor O trabalho totalmente por amor O Instituto Salana vem fazendo Ao decorrer desse tempo aí E pessoas como você Que a gente se torna fã Não é você que é minha fã É eu que virei sua fã É isso gente Aqui é a Anne Muito obrigada pelo carinho Obrigada Eu que agradeço Foi muito bom Muito bom te conhecer Legal Verdade Muito bom mesmo Anne, agora que já passou as emoções Que eu já te conheci Você me conheceu Tá tremendo ainda Ainda estou Mas eu acho que você desconfiou Porque quando você olhou pra mim Você ficou olhando meus olhos Assim no início Eu falo Gente, ela me reconheceu Você reconheceu? Reconheci Sério? Mas não tem dúvida Porque aquele cabelo Não era o seu Eu tava com a peruca É verdade Eu queria que você deixasse Um recadinho Para as pessoas que estão em casa Que quem realmente tiver um sonho Não só de conhecer a Helena Souza Ou qualquer sonho Que não desista desse sonho Qual o recadinho que você deixaria Para o pessoal que está em casa? Bom, em primeiro lugar Eu quero agradecer Pela surpresa Foi lindo Maravilhoso E em segundo lugar Tenho um sonho Corra atrás Que vai se realizar Com certeza Fé em Deus E quem conhece a minha história de vida Sabe que eu tenho muita força De vontade Muita fé em Deus E é isso aí Conseguiu realizar o sonho Você pediu e veio E veio E veio E você é muito mais linda pessoalmente Obrigada, Anny Gente, todo esse carinho Obrigada Muito obrigada pelo carinho mesmo Gente, vamos ficando por aqui Fica aí a dica da Anny Você que tem um sonho Não deixe de sonhar Sonhe, busque Corre atrás Porque também não adianta Só sonhar e ficar sentada Esperando as coisas caírem do céu Porque não caem Então, aquele ditado Não é sorte Nada na vida é sorte E sim É você buscar seus sonhos Correr atrás E idealizar Isso é importante, né Anny? Então, minha gente É isso Corre atrás Parabéns pelo seu trabalho Que eu estou sempre acompanhando É muito lindo E você tem que continuar Não tem que parar Não tem que parar nunca Essa missão foi minha filha Que me deu Foi Deus que deixou pra mim Pra eu cumprir Então, essa missão Foi dada a Lena Souza E a Lena Souza Vai cumprir a risca Porque tenho certeza Que minha filha lá de cima Onde ela estiver Ela está muito feliz E orgulhosa de mim E de todos vocês Que me ajudam E que me acompanham Tenho certeza disso Muito obrigada Deus é contigo Amém Não sai daí E continue acompanhando Lena por todos O programa está maravilhoso E acompanhe de perto A história da Anny A história da Anny A história da Anny Qual a expectativa Daqui pra frente Com esses alunos aí E futuros não Que já são Funcionários efetivados Não é isso? Boa tarde Lena Boa tarde a todos Esse projeto Fórmula Única Nasceu com o Emerson Que é o diretor Da Única Farma Com o intuito De preparar profissionais Capacitados Para o mercado de trabalho Segundo aquilo Que ele acredita Que o mercado Vai exigir daqui a um tempo E a gente procurou Duas profissionais Que são farmacêuticas Da empresa Para dar esse curso Mas nós também fizemos Uma parceria com a Dígitos Porque ela tem Uma capacitação também Uma seleção de alunos também Então junto com a Dígitos A gente separou 40 alunos Para poder estar conosco E nós capacitamos eles Por quatro meses Foi um curso bem intenso Duas vezes por semana E alguns ficaram Infelizmente nem todos Chegam até o final Mas aqueles que chegaram Até o final Nós vimos que empenharam muito Tiveram muitas dificuldades Mas hoje estão dando Um resultado Que está nos surpreendendo Muitos deles Já estão mostrando Um desempenho melhor Do que aqueles profissionais Que já tem um certo tempo De caminhada Mas que não teve Esse mesmo preparo Que eles estão tendo Agora no início da caminhada Então a gente está assim Surpreso com o resultado Do que eles estão Apresentando para a gente Que histórias né Henrique Assim eu fiquei ali Assistindo a palestra Até o final Vendo cada um Da sua história de vida Falando a sua história de vida De como De onde veio Cada um com sua história de vida E cada um tem algo Para contar É muito bacana E assim Mais bacana ainda Do que a única forma De estar fazendo Ou seja Preparando o profissional Para estar ali trabalhando Isso não é para todo mundo É Igual você disse Muitos ali A gente agora já tem Um contato maior No balcão Conversando Muitos tiveram dificuldades Mesmo barreiras Para chegar até aqui Eu acredito que isso Valoriza muito mais A conquista que eles Estão tendo hoje E isso também Para a Unica Farma É muito bom Porque eles estão Valorizando uma oportunidade De emprego Que talvez não tivesse Em outro lugar Porque hoje nós sabemos Que o mercado de trabalho Ele está muito fechado É difícil de um jovem Que está com a primeira Experiência de trabalho Entrar no mercado de trabalho E dessa forma Eles estão entrando Estão valorizando muito mais Então eu acredito Que ganhou os dois lados Ganhou cada um deles Que participaram do curso E entrar E ganhou também A Unica Farma Que está preparando Profissionais capacitados Para dar segmento Nos planos da empresa Como o Emerson disse Na fala dele Ele não capacitou Ele só para a Unica Farma O profissional Ele está capacitado Para a vida Ele hoje está na Unica Farma Mas se amanhã Mais tarde Ele não estiver na Unica Farma Ele vai estar preparado Para trabalhar em qualquer empresa Isso é muito bacana Parabéns mais uma vez Muito obrigada Pela parceria com a Digitos E só agradecer mesmo Muito obrigada Eu que agradeço a todos Agradeço a Digitos Obrigado a vocês também Que nos prestigiaram também E é isso aí Unica Farma Fórmula única E não vai parar por aqui não Agora tem módulo 2, 3 E a gente acredita Que vai abrir mais inscrições Para agariar esses jovens Para a gente dar prosseguimento Porque o sonho da Unica Farma É crescer Nós vamos avançando E nós vamos precisar De profissionais capacitados Então não vai parar por aqui Não é o primeiro Mas não será o último curso Nós vamos dar continuidade aí Se Deus quiser Vamos só frisar né Rick Que dessa turma aqui De 40 alunos aí Que você disse Que foi da primeira turma 18 alunos Da Digitos Curso Foram efetivos Estão assim Já estão trabalhando Efetivados E com carteira assinada Carteira assinada Todos eles Com os direitos Todos eles Uma forma de ajudar em casa Ajudarem a família também É igual eu falei Eu acho que ganhou todo mundo E agora eu vou falar Com a Stephanie Alves Que é funcionária Da Unica Farma E foi aluna Do curso De atendente de farmácia Da Digitos Cursos Eu queria que ela falasse Um pouquinho A história dela Que ela falou ali no palco E assim Mexer um pouco comigo Eu queria que vocês Ouvissem da Stephanie Stephanie Você falou ali Na sua fala Da formatura Que você ia entregar O currículo E você chegou lá Qual foi a resposta Da Unica Farma O que aconteceu De lá pra cá Eu fui muito desacreditada E acreditou No mesmo tempo Eu fui pedir Uma oportunidade De emprego E o supervisor Mesmo que ensinava De verdade Que indicava E que realmente Fazia estágio E ali efetivava Os melhores Isso Porque só Contrata mesmo Os que se destacam O estágio é garantido Mas os que se destacam São contratados Pela empresa Então não são todos Você foi selecionada Da sua turma Pra estar participando Desse curso hoje Aqui junto Com a Unica Farma E sendo profissional Da área realmente De atendente de farmácia Você hoje trabalha Com carteira assinada Na Unica Farma Isso Você saiu da onde? Da Dígitos Cursos Da Dígitos Cursos E agora eu vou falar Com a aluna Lohaina Cândido Também Que é uma aluna De atendente de farmácia E que ela acabou De me dizer Que ela acreditou Desacreditando Como que é isso Lohaina Acreditou Desacreditando Então É que veio acontecendo Muitas coisas Também na minha vida De um tempo pra cá Muitas coisas Me fizeram desistir Não levei muita fé Você é aluna Do curso de atendente De farmácia Da Dígitos De 50 casas É Aí Muitas coisas Veio fazendo Com que eu desistisse Mas eu não desisti Minha tia Minha irmã As professoras Do curso de balcão Não levei muita fé Que eu iria conseguir não Mas graças a Deus Com o incentivo delas Eu consegui Estou trabalhando Na Unica Farma Hoje você então É uma aluna Que acreditou Você foi selecionada Que lá não são todos São os melhores alunos Que são selecionados Do curso de farmácia Passa por um estágio E ela Além do estágio Que ela passou Ela foi Escolhida Pra estar fazendo Um curso também De agente comunitário De balcão Da Fórmula Única Que é um curso também Em parceria com a Dígitos Junto com a Unica Farma E você hoje É uma aluna Efetivada Parabéns Obrigada Muito obrigada Obrigada a vocês Pela oportunidade também Nós que agradecemos vocês Pela confiança Primeiramente na Dígitos E depois na Unica Farma Parabéns Por ter conquistado O seu espaço E agora eu vou falar Com a Ana Cristina Ana Cristina Ela é aluna Do curso de atendente De farmácia De Dores de Macabu E tem uma história Muito bacana também Pra contar pra você Que está em casa A história dela É mais do que Uma superação É uma história linda Conta pro pessoal de casa Como que você chegou Até a Dígitos Você é aluna Do curso de atendente De farmácia Como que você chegou Até nós A empresa E pra chegar Hoje Onde você está É Eu trabalhava Em uma mercearia Mesmo em Dores Perto da minha casa É Minha prima Era professora Da Dígitos E a sua prima Foi a Érica Érica Pinto Ah Então tá toda em casa A Érica é maravilhosa Aí ela foi E me indicou E falou Falou que Esse curso Tinha pra fazer Estágio Né Seria selecionado Os melhores Né Ela saia É isso Que seria selecionado Que era pra dar o de melhor No estágio Que eles iam ficar Com os melhores Que passasse pelo estágio Aí eu fui Fiz o curso Terminei o curso Eu estava trabalhando ainda Lá na mercearia Só que Eu vi que eu queria Crescer mais Não ficar Só Na zona de conforto Né Casa Serviço E serviço Casa Eu vim Larguei Pedir demissão Pedir demissão Olha isso Acordo Fizemos acordo Né E comecei Como fosse do zero Que eu tive que pegar Um estágio Ficar os dois meses No estágio Pra poder ser selecionada E fui selecionada E hoje eu estou aqui Participando De uma formatura Onde você foi a escolhida E hoje é uma profissional Da única forma efetivada É isso? Isso aí E agora eu vou falar Com a Jéssica dos Santos Que é aluna do curso De atendente de farmácia Da Dígitos E hoje é uma formatura Né Muito especial Um momento único Jéssica é moradora de Tocos Conta pra gente um pouquinho Como que você chegou Até a Dígitos E como você chegou Hoje A única forma Sendo uma das funcionárias Colaboradoras Efetivadas Conta pra gente Como que você chegou Até nós Então Foi através De um primo meu Né Que ele fazia o curso Na Dígitos Aí a Dígitos Através da Dígitos Abriu uma porta Pra ele de emprego Na única forma Que ele começou estagiando Aí depois desse estágio Ele foi contratado Aí ele me aconselhou Que eu procurasse Eu fui atrás do curso Fui atrás do Ares Comecei o curso Aí do curso Eles me botaram Pra fazer o estágio Né Na única farm Depois desse estágio Eu entrei Num processo de seleção Que foi bem Concorrido Foi bastante Concorrentes Aí dessa seleção Eu passei Pra uma outra seleção Na qual Comecei o curso E estou aqui Comemorando Isso aí Quatro meses Passou por uma reciclagem Também Pela Fórmula Única Que é um curso Dado pela única farm Em parceria com a Dígitos E hoje você está aqui E hoje você está aqui como Formada E profissional da única farm É fazendo o que você gosta Não é isso? Isso daí Graças a Deus Como eu falei ali Na hora do discurso Eu agradeço Primeiramente a Deus Depois a Juarez Que a porta foi aberta Pela Dígitos E aqui estou formada E contratada Graças a Deus E agora eu vou falar com ela A poderosa A professora Mais querida Que subiu ao palco hoje Foi muito bem aplaudida A Juliana Juliana Quatro meses aí Na preparação Desses alunos Como que foi a emoção Estar com eles aí Nessa preparação De quatro meses Uns desistiram Outros foram até o meio E outros Nem chegaram até o fim Parabéns para quem ficou, né? Que sorte, né? É verdade Foi um curso Que foi muito difícil Muito puxado Que era a proposta mesmo Da gente chegar No extremo mesmo Para eles entenderem Que não é fácil Que uma rotina de balcão Não é mole Então a gente quis preparar O psicológico também Principalmente Desde antes Foi num processo De acordo Foi passando os módulos A gente foi aumentando o ritmo Foi pegando mais forte com eles Mas eles saíram A gente aprendeu demais com eles também Eles saíram aprendendo Mas a gente também aprendeu demais A gente vai lidando com várias histórias Que a gente vai... Cada uma mais linda que a outra Virem assim encantada Os meninos falando da história deles Cada um com a sua dificuldade Com o seu grau de dificuldade Mas também de superação Que chegar até aqui E ser contratado Que a maioria A maioria não Todos que estavam aqui hoje Formando Foram contratados Pela Única Farma Não é isso? Isso, é verdade A gente sabe que emprego Hoje está muito difícil Principalmente Na área de farmácia Eles querem pessoas Com experiência Então assim Eles ficam batendo a cabeça Mas esse curso Ele deu para dar Um entendimento melhor Do balcão E abrir a porta Para o balcão mesmo Que é a proposta Que a Única Farma Está apostando Nos jovens Que a gente sabe Que eles têm mais força De vontade Eles estão super aptos A aprender Então a gente vê Como um diamante É ser lapidado mesmo Sabe? Essa bela iniciativa Né Juliana Assim da Única Farma É enxergar Que tem que lapidar Esse colaborador Então não é só chegar E botar atrás do balcão E falar Atende aí Então eles dão todo o suporte Tem todo o cuidado De cuidar desse colaborador Dar um curso Preparar antes Para depois botar Atrás do balcão Ou na frente Ou do lado Onde quer que seja Ou seja O importante é que ele esteja Dentro da empresa Trabalhando De carteira lá Efetivada E a única forma Com isso Ajuda e sustenta Muitas famílias E junto com a parceria Com a Dígitos Não tinha que ser diferente São alunos que foram Selecionados Você é professora de lá Você sabe Que não são todos os alunos E sim Aqueles que se destacam Em sala de aula Que se dedicam Para chegar até aqui Não é isso? Isso mesmo Eu sou aluna lá Eu sou professora da Dígitos Também Tenho alunos meus Aqui inclusive Na turma Então assim A gente queria até Uma relação de afeto Maior por eles Por tanto tempo Estar aí com eles Vendo o crescimento Vendo que eles chegaram lá Super cruz E hoje eles estão Super arrasando no balcão É uma felicidade Que não só deles É minha também Compartilho da mesma Felicidade deles É bem legal A gente também A Dígitos A gente enche de orgulho Tanto da Dígitos Quanto de você Como professora De saber que você Deu o seu melhor E ver você subir no palco Como eu disse antes Ver você sendo aplaudida Por ele Sendo elogiada Isso pra gente Também nos traz Muito orgulho Parabéns mais uma vez Muito obrigada Por fazer parte Do quadro da Dígitos E da Única Farma Obrigada E o programa por todos Vai ficando por aqui Não saia daí Continue nos seguindo Continue nos assistindo Na plena TV Que a programação É 100% você Música 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 Música